Fala pessoal que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes E eu tô aqui pra mais um vídeo especial de Páscoa Mano, mais um ano que eu gravo aqui no domingo de Páscoa pra vocês Hoje, primeiramente Feliz Páscoa né Hoje no dia que eu tô gravando não é Páscoa, mas enfim Deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Mano, eu vou explicar pra vocês o porquê desse vídeo, mano Primeiramente, é quinta-feira, como eu falei pra vocês, de tarde E eu fiz compras de Páscoa Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Cara, eu comprei caixas Barra de chocolate Eu já tinha uns pirulito aqui Bias, bias outro tipo Seguinte, a Duda vai vir aqui em casa Cara, eu ia comprar ovo de Páscoa Mas tá muito caro, gente, sério Se tu ganhou ovo de Páscoa, assim ó, parabéns, mano Mas enfim, comprei caixas da Nestlé Não é só pra Duda, tá mano Eu pensei em fazer assim, ó, como é minha avô e meu avô Eu vou dar uma caixa dessas E um chocolate meio amargo que eles gostam Nestlé e um chocolate meio amargo E minha mãe e meu padraço da mesma coisa Ó, um kit pra cada um de Páscoa Beleza, vocês vão ver eu entregando pra eles no dia Pra Duda é isso aqui, ó Seguinte Eu não tenho nenhuma embalagem fofa Mas eu tenho essa aqui que eu vou reutilizar Mas vamos fazer assim, ó Vamos pegar a caixa Ela não sabe de nada, tá gente Eu vou fazer uma história, vocês vão ver Eu vou botar a caixa de lado Eu vou botar a barra aqui de lado Eu vou abrir essa caixa aqui, ó Eu vou botar uns bombons ali, vocês vão ver Isso aqui eu boto aqui em cima As balas eu largo assim, ó Bonitamente Falta mais bala, né gente Eu não vou botar todos os chocolates aqui, ó Vamos ver o que tem de bom aqui, ó Tem dois de cara Então uma a gente bota Tem dois de cada, uma a gente bota Tem dois de cada, uma a gente bota Vamos botar esse de morango Eu acho que eu tava filmando meu pé Tortuguita A gente bota Mas esse aqui é que é bom Eu adoro, mano Eu amo tortuguita Foca, agora não vai focar na tortuguita, tá ligado Só porque eu falei que eu amo tortuguita, mano Cara, é muito bom Me patrocina, arco Pelo amor de Deus Mas não é isso que eu queria dizer, mano Vamos voltar aqui, ó A gente bota isso Isso aqui eu guardo Porque eu acho que isso aqui eu vou comer Vamos ver Esse aqui é de beijinho Cara, esse aqui é muito bom, mano De beijinho E esse aqui é de brigadeiro Eu boto flores mais claras aqui, ó O kit da Duda tá pronto, mano Vai ser isso aí, ó Bonitamente Só que Eu vou inventar uma história Dizendo que tipo Eu não consegui Deixa eu voltar pra mim aqui Eu vou inventar uma história Dizendo que eu não consegui comprar Porque tava caro E vou inventar uma história Assim, ó Linda Vai ser nossa primeira Páscoa junto E eu vou esconder aqui, ó Vocês vão ver onde é que eu vou esconder E daí eu vou falar Vamos gravar um vídeo, amor Vamos fazer Falando pro pessoal Que eu preciso gravar vídeo Dizendo que a Páscoa não é só chocolate Não é só presente Tem que estar junto com quem a gente ama E daí tipo Ela tá do meu lado, entendeu? Mas enfim E eu vou entregar isso aqui pra ela Cheio de chocolate Como ela vai vir passar o final de semana comigo Se eu deixasse tipo O meu guarda-roupa Ela ia ver Então o que que eu vou fazer O que que eu pensei Eu vou esconder Um lugar que ela não Acho que ela não vai mexer, mano Óbvio que ela não vai mexer Eu vou esconder Eu vou esconder isso aqui, ó Bonitamente Aqui atrás dessas roupas, mano Vou puxar tudo assim, ó Vamos ver se eu consigo Aqui pra vocês verem Se eu não vou derrubar a câmera Cara, eu vou botar Peraí que eu vou derrubar a câmera Tenho quase certeza Que eu vou derrubar a câmera Eu vou botar aqui atrás, ó Bem aqui atrás Cara, não dá pra ver, gente Se ela abrir isso aqui, ó Não dá pra ver Olha onde é que tá E ela nunca vai imaginar Que é um monte de chocolate ali embaixo, ó E dá pra empurrar mais lá pra trás, ó Eu vou botar as outras caixas aqui também Pra ela não desconfiar E era isso Deixa eu botar pra mim aqui, bonitamente E era isso, pessoal Vocês vão ver o resto do vídeo Que eu vou cortar, né Porque eu vou buscar a dúvida Na sexta e a Páscoa no domingo Eu vou entregar isso apenas no domingo Então São dois dias aí, né Que ela vai ter que aguentar e tudo mais Enfim Deixa o teu like Se inscreve no canal Valeu, falou E nada Não sei porque que eu tô acabando o vídeo, né O vídeo continua Vai cortar e vocês vão ver o resto, tá Então era isso aí Pessoal, mano Eu tenho que dizer aqui, ó Que eu chamei a dúvida no WhatsApp E falei Bah, eu fui receber e tudo mais Só que não Não ia comprar Páscoa pra gente E tudo mais Mas tava muito caro E não vale a pena E bah, essa Páscoa vai passar em branco Olha aqui, mano Sério Acho que ficou muito engraçado, mano Pera aí Deixa eu virar aqui a câmera Bonitamente Só pra não dizer que eu tô mentindo, mano Se focar, não Pera aí Tem que focar Falei pro mozão ali, ó Amor, você tá digitando Eu botei E a pergunta O que eu tava fazendo, ó Bah, amor Eu ia comprar Páscoa e tal Mas tava tudo muito caro Meu Deus Essa Páscoa vai passar em branco Tava tudo muito caro Ó, ela O mozão mesmo Tá digitando ali, ó Mal sabe ela Que vai ser trollada por mim Eu não ia deixar passar em branco Mano, nem existe uma caixa de bombom Não ia dar pra ela Mas enfim Espero que ela goste Então vocês vão ver Então corta, né Deixa eu tentar cortar aqui Porque Bom, pessoal Tô aqui pra mais um vídeo Como eu tinha falado pra vocês O mozão tá aqui, ó Bonitamente E, enfim Deixa teu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E esse vídeo vai ser especial de Páscoa, né Vai ser um vlog de Páscoa Pra mostrar pra vocês Bonitamente E falar que Este ano não vai ter Páscoa, né Nossa Nossa primeira Páscoa junto E eu falei pra ela Que tá tudo caro Horrível de caro O importante é ter a companhia Do mozão aqui E deu a minha Páscoa Pra minha mãe E eu dei a Páscoa dela Pra Pra mãe dela Porque tipo Deu uma caixa de bis Que era dela Mas em compensação, ó Eu comprei um Galak, né Sim Um Galak Que já foi metade Que ela já comeu metade Só pra não dizer que eu não comi Eu comi tipo Um quadradinho Que é chocolate branco Que não é chocolate Eu digo pra ela Mas ela diz que é chocolate É sim É sim É sim Mas Enfim gente É só pra avisar que Chocolate não é tudo na vida Se tu ganhou Agradeça Porque tá caro mesmo Sim Tá muito caro A mozão viu no supermercado Lá né mozão Sim Não tá fácil esse ano Não tá fácil esse ano Não tá fácil esse ano Tá tipo nível God Esse negócio Principalmente por causa do Corona Mas enfim Ó o voo ali ó Ô Eu vou tá vendo ali Mas Tá deitada Tá deitada Eu vou aparecendo no vídeo aqui ó Bonitamente Mas enfim pessoal Se vocês ganharam alguma coisa Agradeço Todo mundo Porque tá caro E eu vou aproveitar aqui ó Que coisa melhor que o mozão da mozão Obrigado Não me deixou no bloco Esqueça o verdadeiro significado da Páscoa na pessoa Que não é chocolate né Que não é chocolate Qual o verdadeiro significado da Páscoa? Que é o nascimento de Jesus Cristo Isso aí E a companhia um do outro Da família e tudo mais Que importante a gente ter saúde gente Mas como eu falei que não é danada pra ela Eu menti Vocês estão sabendo Já tá aqui ó Meu Deus Olha aqui ó Ah Te fui trollada Fui trollada Eu ia entregar domingo Mas eu preciso largar esse vídeo Então eu vou entregar antes Por que que tu vai entregar antes? Porque eu Tenho que gravar o vídeo Olha ali Ela ficou Eu fiz um monte Eu mandei no ar falando que ela não ia receber nada Eu mandei no E ela nem pra levantar né Ela nem pra levantar Não tem mais de coisa aqui dentro Obrigada Mostra pro público O público Nossa Eu tô deitada na cama E não quero fazer isso Olha viu Eu tô reclamando do bis Tem bis ali também Tem bis Tem chocolate Bombom Bala Tem pirulito Bombala A criança né Pirulito O público sabe porque eu mostrei pra eles Eu ia fazer isso contigo Enfim mozão Só não tem ovo mesmo Porque o ovo Olha se você Até pra filmar aqui ó Se você ganhou o ovo Se você ganhou o ovo de páscoa Parabéns mano Ó Porque tá caro o negócio Mas enfim Esse foi a páscoa do mozão Obrigado mozão Obrigada Pela participação Pela participação E mini trollagem Porque eu falei que não ia dar nada pra ela E agora eu vou entregar o do pessoal Aproveitar Ahá Cada um tem um aqui Eu vou fazer a entrega É um vlog mesmo É o coelho da páscoa É o coelho da páscoa antecipado né Porque a páscoa é domingo Então Bora lá Deixa eu pegar outra caixa Eu nem sei que é Eu fiz padrão Na verdade eu ia comprar uma caixa pra tua mãe Só que eu esqueci Sim Daí eu dei a bis Daí eu vi Eu falei tipo Putz Era uma caixa Não um bis Mas enfim Vamos entregar A páscoa Faz um favor mano Tira pra mim da Da embalo da Treco aí Que eu vou entregar Vamos ver se eu consigo fazer com uma mão É Eu só dei um Top É mais fácil Esse é de quem? Esse é da vó e do vô E eu vou entregar pra mãe Toda assim Vamos entregar bonitamente Ó Cadê o vô? O vô não tá junto Essa é a páscoa de vocês ó Vocês dividam Chocolate meio amargo pra ti Dividam não Dividem Dividem Ah e vocês vão comer tudo até amanhã que eu sei? Não Vem cá o menino A páscoa tá aí Vem cá o menino Aqui ó Eu vou entregar pra Vem cá Pra mãe Tchau Não vai agradecer? Não Obrigado Vem cá te perguntar uma coisa Espera aí que eu tô gravando Não Vem cá Rafael Bom pessoal Vamos entregar a páscoa aqui Bonitamente Ó mãe Nossa que claridade Eu vi dar A páscoa antecipada de vocês Olha que Que coisa Bonita Vai fala Dá oi pro pessoal aí Eu não saí pra não te dar nada Você tá louco? Ó Você é pra ti ou Darcy? Dois ó Nossa Sério isso? Uma K e uma meia mágo Uau Nem beijo Obrigadinha Eu vou falar pro Darcy Vou entregar pra ele Se não vai te sacanear Vai sacanear o Darcy Não faz isso Ô Darcy Cadê o Darcy? Vamos entregar Ué tá o vô aí Ó É a páscoa Envolteu tá lá com a avó A mesma coisa que o Darcy ganhou ali Coelhinho da páscoa Que traz isso pra mim Falei Ovo não vai ter Porque o ovo tá um Não O ovo agora O pessoal não tá comprando Não pode sair Pensa na coisa cara E tu sem vergonha Olha aí Olha isso aí Olha essa gata da páscoa Você é vergonha A banguela Fúria da noite Fúria da noite Bom pessoal então Deixa teu like Se inscreve no canal Valeu Falou E até